Música Olá, eu me chamo Nilo Menezes e neste segundo vídeo nós vamos ver como utilizar o Idle, que é o ambiente de desenvolvimento integrado, que nós instalamos no primeiro vídeo junto com o Python. É interessante lembrar que nós instalamos o Python no primeiro vídeo no Windows. Se você utiliza o Mac ou o Linux, dependendo da distribuição, você precisa instalar o Idle separadamente. Então verifique no seu caso. Quem fez o tutorial do primeiro vídeo e instalou no Windows, tudo já está pronto. Então hoje eu vou mostrar como achar onde está o Idle no Windows 8.1. Nós vamos abrir, fazer um atalho e mostrar os primeiros passos com a ferramenta. Bom, a primeira coisa a fazer é clicar no menu iniciar do Windows e depois na lupa que fica à direita. E digite Idle. O Idle vai aparecer como resultado de pesquisa, mas você vai clicar, ao invés de clicar com o botão esquerdo, você vai clicar com o botão direito e vai escolher para fixar na tela inicial. E se você quiser, você pode repetir o processo e pedir para fixar na barra de tarefas. Dessa forma você vai ficar com o ícone do Idle mais acessível sem precisar voltar na tela do Start. E a grande vantagem é que você não vai precisar procurar nos programas instalados onde está o Idle. Como você vai usar o Idle todo dia que estiver estudando ou trabalhando com Python, é interessante de guardar esse atalho até que você se sinta confortável para utilizar um outro editor de texto. Ok? Então vamos abrir o Idle e fazer um pequeno teste. Nós podemos ver que ele parece muito com o interpretador Python que nós temos na linha de comando. A diferença é que ele está aparecendo dentro de uma janela do Windows, mas as informações são exatamente as mesmas. Uma outra vantagem é que ele colore os dados que você está escrevendo, ou seja, conforme você vai escrevendo o programa, ele separa o que é comando, o que é string, aqui a gente está vendo que os parênteses têm uma cor diferente, está dentro de aspas uma outra, o resultado numa outra cor, e por aí vai. Então essa é uma das vantagens do editor visual, é que ele vai tornar a leitura do código um pouco mais agradável. Mas a grande vantagem do Idle é poder editar os programas dentro desse ambiente integrado, ou seja, você tem um só programa, um ambiente de execução dos seus programas em Python, onde você pode testar várias coisas como se estivesse no interpretador, e lado a lado você pode também escrever o seu programa como um editor de texto. Então você vai no menu File e você vai escolher New. Para posicionar essas janelas, não sei se vocês perceberam, mas eu utilizo a tecla Windows e a seta para a esquerda, e o Windows mais a seta à direita para posicionar a janela exatamente na metade da tela à direita e na metade da tela à esquerda. Então para quem não conhece essa tecla Windows, eu vou colocar uma imagem, essa aqui é a tecla Windows, então para fazer o posicionamento, você pressiona essa tecla, pressiona a tecla de seta à direita ou a seta à esquerda, dependendo por onde você quer posicionar a janela, porque isso fica mais fácil de mostrar as coisas. Agora que as janelas estão lado a lado, eu vou escrever um programa aqui na janela do editor de programas, para imprimir os números de 0 a 9, vocês estão vendo que o editor tenta ajudar enquanto eu estou escrevendo o programa, ele vai mostrar os parâmetros da função, por exemplo. Eu então vou apertar F5 para executar, é um atalho, você pode fazer isso também pelo menu, ele vai apresentar uma janela para salvar o arquivo, no caso, como qualquer arquivo do Windows, ele vai pedir o nome, você digita o nome, dá ok, e logo em seguida ele vai executar o programa, como você pode ver na janela à esquerda. O que eu vou fazer agora é começar a digitar uma modificação aqui no programa, vamos transformar esse programa numa função. Então eu vou de propósito esquecer os dois pontos no final da linha, vamos ver o que o Aido vai me dizer daqui a pouquinho. Eu vou selecionar o que eu já escrevi e digitando o Tab, vocês podem ver que ele alinha o programa para mim, e isso para quem está trabalhando com Python é uma grande ajuda. Se você fizer Ctrl-Cochete aberto e Ctrl-Cochete fechado, ele também vai aumentar e diminuir o nível de identação. Outra coisa legal é que o Aido também ajuda, por exemplo, a comentar. Eu vou selecionar aqui a linha do Print, vou apertar Alt 3, vocês vão ver que ele coloca os comentários no início da linha, e ele também pode, com Alt 4, retirar os comentários. Agora eu vou fazer F5 de novo para executar, ele me pede para gravar, mas agora ele dá um erro. Agora ele diz que tem um problema ali na linha do contador, são os dois pontos que a gente esqueceu. Vocês podem ver que ele marca a linha em vermelho e dá uma mensagem clara dizendo que tem alguma coisa errada com o seu programa, mesmo antes de executá-lo. Isso às vezes funciona, isso às vezes não funciona. Alguns erros não são detectados quando você grava, vão aparecer normalmente quando você executa o programa, mas o Aido vai ajudar a perceber esses erros bem antes do que no editor comum. Então, vamos fazer OK, colocar os dois pontos que estão faltando, e executar de novo com F5. Espera para gravar novamente. E nada acontece, porque agora o contador é uma função, e ao executar o programa a função não é chamada automaticamente. Então vamos chamar a função e pressionar Enter. Vai ver que vai funcionar exatamente como antes. Outra coisa legal do Aido é que como ele executa nessa janelinha de Shell o seu programa, você pode subir e descer. Então, para ver essa característica, vamos alterar o programa e colocar, por exemplo, para contar até 99, eu vou botar ali Range 100, e vou executar o programa. Ele pede sempre para gravar, eu chamo a função, e você vai ver que ele passou várias telas até imprimir o 99. Bom, primeiro vamos consertar esse nosso programa e colocar a chamada aqui do contador, e executar novamente. Como sempre, ele vai pedir para gravar antes de executar, e agora eu vou mostrar para vocês aqui, clicando em Shell, View, Let's Restart, ele volta para o início da execução. Então isso facilita muito o trabalho quando o seu programa tem várias linhas de saída. Você sempre pode voltar para o último comando usando a barra de rolagem. Você pode também navegar no histórico de comandos do Aido, digitando Alt-P e Alt-N. Isso ele vai e volta aos comandos que você digitou. Vamos ver o que o Aido faz agora com os erros. Aqui onde está printx, eu vou mudar para y, para gerar um name erro, e vou executar o programa já sabendo o que vai acontecer, mas vamos lá. Ele vai me imprimir o stack trace, como ele faz executando qualquer programa em Python, igual ao interpretador de comandos. Mas tem um truque no Aido que faz achar a linha onde está o erro bem mais simples. Você clica na linha onde ele imprimiu e faz debug, go to file, line. Vocês vão ver a linha onde aconteceu o erro marcada no editor na janela direita. Outra coisa legal do Aido é que você pode abrir vários arquivos ao mesmo tempo. Então o file, open, vai abrir uma janela de abertura de arquivo do Windows, no caso. Você seleciona o arquivo, como em qualquer programa, faz abrir e pronto. Você tem os dois programas na mesma tela. Aqui eu vou fechar e nós vamos agora fazer uma modificação no programa para demonstrar. Primeiro vamos fechar o banner da NVIDIA, que não é um patrocinador, e trocar o y para x para que o nosso programa volte a executar. Com tudo funcionando, eu vou gravar e vou fazer uma alteração. Vamos mudar aqui como ele faz a saída dos contadores. Eu vou colocar aqui o contador e vou usar o string format para inserir o número após contando. Vocês podem ver que o Aido vai marcando conforme eu digito, inclusive quando fecha os parênteses vocês vão ver que ele tem uma alteração visual. Vamos ver aqui como é que o Aido ajuda. Vou apagar aqui o formato só para mostrar como é que funciona. Não coube na tela, vou maximizar. Então agora vocês podem ver, olha, eu vou apagar aqui e colocar o parênteses de novo. E ele dá os parâmetros da função format, que no caso não ajudam muito. Então, para demonstrar isso aqui melhor, eu vou mostrar como ele faz com as nossas funções. Vamos colocar um comentário dentro da nossa função, explicando o que ela faz e fazer com que isso seja mostrado pelo Aido. Então vamos colocar aqui um docstring embaixo da primeira linha, onde define a função. Vou utilizar aspas triplas aqui só para facilitar o trabalho, se depois precisar alterar o texto. Então, coloco aqui conta de 0 a 99, esqueci o acento, vamos consertar. Agora nós vamos gravar e executar o programa. Ele vai executar normalmente. E agora, se eu precisar escrever contador de novo, ele vai me ajudar com o texto que eu escrevi, conta de 0 a 99. Precisou gravar e executar para atualizar o Aido, isso é normal. Agora eu vou mostrar, depois de reorganizar aqui as janelas, uma funcionalidade do Aido que não é muito utilizada. Para isso eu vou introduzir novamente aquele erro do name, erro de x por y. Vou executar o programa, você está vendo ali o erro, isso a gente já tinha visto. O que eu quero mostrar é que você pode selecionar a linha com o traceback. E, usando o menu Debug, Show, Line, isso também eu já tinha mostrado, mas o Stack Viewer é uma característica pouco utilizada. O Stack Viewer, como vocês estão vendo, ele vai mostrar todo o traceback num controle gráfico, onde você pode subir e verificar o escopo de cada função, sabendo, por exemplo, o valor de cada variável local, e isso facilita bastante quando você está debugando um programa maior. Para terminar, um módulo praticamente esquecido no Aido, que é o TortoDemo. Então, se vai no menu Help, escolhe TortoDemo, essa janelinha vai aparecer. E, você pode escolher, no menu Exemplos, vários programas de desenho. Então, aqui no vídeo eu estou mostrando os vários exemplos que já vêm pré-instalados no Aido. Você pode simplesmente selecionar Examples, escolhe de um por um, e apertando Start ele vai começar a executar e a desenhar. Você pode também alterar o programa aqui na esquerda, e ir modificando os desenhos e testando. Quem sabe no próximo vídeo eu explico melhor como que isso funciona. Isso é tudo. Obrigado por ter assistido, e se você gostou, deixe um comentário, assine o canal, e até o próximo vídeo.